Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! Hoje a gente resolveu vir dar uma voltinha aqui pelo centro de Esquichirris pra respirar um pouquinho. Esses dias as crianças da minha cunhada estavam lá em casa, eles passaram duas noites lá. Foi bom pra gente que eles brincaram bastante com o Davi. Eles não fazem problema, não. Aí foi bom pro Davi também que ele passou bastante tempo brincando. Mas aí a casa virou uma bagunça. Sai como é, né, criança? E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ficar preocupada com a casa bagunçada. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ficar, meu Deus, essa cartão toda bagunçada, eu preciso arrumar. Não, eu tô ficando velha, gente. Acho que é quando a gente fica mais velho, a gente não quer ver a casa bagunçada mais, né? Eu tô assim, gente. Eu não quero mais ver a casa bagunçada. Mas as crianças brincam muito bom. Davi quase não quis tablet ou celular. Nem olhou nada pra internet. Até o Davi comecei a comer direitinho. Porque o primo dele... Porque o primo dele... O primo dele só é magrinho, mas o bichinho come. Come salada, come tomate, come tudo. O Davi vendo ele comer, come também. Aí a gente veio aqui na rua agora tomar um arzinho. E comer alguma coisa. Vamos aproveitar a férias, né, gente? Amigos, agora a gente pediu este café, você está vendendo isso. É a coxinha turca. A coxinha turca. Você vai comer, comer a férias. Aqui. Dentro tem o recheio também de carne, ó. Tem carne. Coloca assim, limão. Davizinho tá aqui dormindo, ó pessoal. Olha só o que aconteceu com a minha mão. Vocês estão vendo só? Eu tava fazendo comida, aí eu deixei cair a comida quente na minha mão. Olha só. Doeu pra caramba nesse dia. Pessoal, chegou aqui a nossa comida. Eu já cortei o meu kiofté todinho. O nome dessa comida que eles chamam de yotulo kiofté. Eles trouxeram esse aqui também de agradinho. O sabor é ótimo. Maravilhoso. Porque o sabor é bom, né? Por isso que é famoso aqui. Os caras sabem cozinhar aqui. Pessoal, acabamos de sair do restaurante. Essa nossa comida toda custou 50 e 56 liras. É um preço bom, pessoal. Quem quiser vir aqui esse kishay ou é comer... Qual é o nome do restaurante? Chaminé. 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 O restaurante Chaminé. Fica bem no centro de esse kishay mesmo. Fica quase na frente do lugar onde a gente casou. A gente casou nesse prédio aqui, ó. Tá vendo aqui? Não, esse aqui não. Cadê? Esse prédio. É esse tortinho lá. Cadê? Esse tortinho aqui, ó. A gente casou lá. Também mostra o primeiro shopping do kishay. Primeiro shopping desse kishay. É isso. Eu aqui, o nome desse shopping é esse na Fisarei. Ai, eu amo essa lojinha aqui, gente. Tem muito roupinha baratinha e boa aqui. A gente gosta do que é bom e barato, né? Gente, uma colega, uma seguidora, nossa, mandou uma mensagem. O nome dela é Jane Alves da Silva. Obrigada, Jane Alves, pelas perguntas. E aí a gente vai responder as perguntas que ela fez. Eu acho que foram perguntas bastante interessantes. É que eu vou ler a pergunta dela. Mayara, o Davi se comunica em inglês? Faz um vídeo sobre como é criar seu filho na Turquia por conta do português, turco e inglês. Amo vocês, família. Muito obrigada. A gente ama vocês também. Amém, né? Vamos começar assim. Mayara, o Davi se comunica em inglês? Pra falar a verdade, o Davi não fala ainda. O Davi tem três anos e meio. Mas ele não fala. Ele fala algumas palavrinhas de inglês. Fala algumas palavrinhas de turco. Em português ele fala nada de português. Falando só não. É, em português ele só fala não. É, a palavra do Davi em português, não. Mas ele entende tudo que a gente fala. Quando a gente fala com ele, ele entende tudinho que a gente fala. Se a gente pede pra ele fazer uma coisa, ele faz. Não importa qual seja a língua, se for inglês, português ou turco. E inglês, como ele tá aprendendo inglês em casa, a gente não conversa em inglês. Que é um erro nosso, a gente deveria conversar em inglês em casa. Eu e o Serkan a gente conversa mais em português. E esses dias a gente tá falando muito em turco. Que agora eu tô começando melhor o meu turco. E aí o turco vem assim naturalmente, sabe? Mas a gente deveria conversar em inglês em casa. E aí, mas só que o Davi tá aprendendo inglês dos desenhinhos que ele assiste no YouTube. Ele gosta de assistir desenho no YouTube, então é de lá que ele aprende inglês. Eu sempre olho o que ele tá assistindo no tablet dele. Eu tô sempre controlando o que é que ele tá vendo na internet. Ele gosta muito do desenho do PJ Masks. Gosta do Baby Bass. Tem o Ryan Toys Review. Tem mais outros canalzinhos aí que eu não lembro agora. Canalzinho de criança, assim. Então é de lá que ele aprende inglês. Tipo, as palavrinhas que ele sabe em inglês agora é... I won. Hat. Chapéu. O que mais que ele sabe de inglês? Ele sabe várias palavrinhas. Shark. Que é... Tubarão. Blue. Ele sabe várias palavrinhas em inglês. Ele sabe falar mais em inglês do que turco. Ele fala mais em inglês do que turco. Em turco, ele... Como é que ele tá aprendendo o turco? Com os primos dele. Com a família do Serkan. Porque em casa a gente não fala turco com ele. Eu falo português com ele. Serkan também fala português com ele. De vez em quando a gente fala uns turquinhos aí. A gente não deixa muito ele assistir desenho em turco. Em casa a gente não assiste televisão em turco também. Só jornal. Quer dizer, a gente nem assiste muita televisão. Nossa, televisão tá armada pra inglês. Automático. Quando a gente muda de canal, o canal é em inglês. Seja filme, desenho. Mas só o canal da Turquia que é em turco mesmo. Tem jeito. Mas os desenhinhos dele é tudo em inglês. Em português, o Davi não assiste desenho em português. Porque ele só assiste desenho em turco. De vez em quando ele assiste. Ele gosta de assistir Monica Toys. Mas esse desenho eles não falam nada. É só a Monica, o Cebolinho e o Cascão brincando. Mas eles não falam nada de português. Aí quando ele quer esse desenho, ele fala pra mim. Porque no desenho eles falam assim Monica Toys, 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 Toys. Aí ele gosta desse desenho. Em português, a gente que fala com ele em português. O que ele recebe de português é só o meu português e o português do Cercão. Ah, antes de responder a próxima pergunta, a gente tá aqui na frente da mesquita aqui de Esquice Riz. De uma das mesquitas aqui. Essa aqui é a mais popular, a maior. Aqui tem esse negocinho aqui. Quando eu cheguei na Turquia, era novembro. Aí eu pensei, olha, eles fizeram isso por causa do Natal. Então, tá dando... Não é não, gente. Isso aqui tá sempre aqui. Eu pensava que só quero uma árvore de Natal, mas não é. Tá sempre aqui. Eles nunca tiram. Aí essa aqui é a mesquita aqui do centro de Esquice Riz. A próxima pergunta dela é... Faz um vídeo sobre como é criar seu filho na Turquia por conta do português, turco e inglês. Bom, acho que criar um filho bilíngue na Turquia, trilíngue, né? Que é o caso do Davi. No começo não era muito difícil não, sabe por quê? Porque quando eu falava em português com o Davi, a minha sogra sempre falava pra mim. Não fala com ele em português. Fala com ele em turco. Sempre falava assim, sabe? Aí dava uma raivinha assim, sabe? O meu filho não vai aprender minha língua. Ah, tá, tá. Aí eu sempre falo com ele em português. O pessoal também fala aqui, ele tem que... As pessoas que gostam de encher o saco, sabe? Falar primeiro pra gente. Ah, ele tem que primeiro aprender turco pra depois aprender outra língua. Isso que tem nada a ver com nada. Porque criança pode aprender várias línguas ao mesmo tempo. Ah, isso mesmo. Aqui na Turquia a pessoa tá estranha, não sei. Tá falando primeiro meu filho vai aprender turco, depois vai aprender outra língua ou não. E não tem entendendo. Não tô fazendo força pra crianças. Você quer ou não quer, entende? Amigo, certeza a criança vai aprender turco. Porque já a gente morando aqui, né? Já tá morando aqui, entendi. Se você não quer, eles querem aprender turco, você não tem jeito. Não tem chance. Mesmo se não quiser que não aprenda turco, vai aprender turco. É, automático vai aprender. Então vamos fazer segunda, terceira, quarta língua, né? Língua ensina pra nossas crianças. Tem uns pessoal assim meio chato aqui, sabe que fica querendo se intrometer na vida dos outros? Ah, porque tem que aprender primeiro turco pra depois aprender outra língua. Eu acho que é por causa de muitas pessoas que não sabem falar língua bem. Não sabem falar inglês direito, né? Direito. O pessoal que passa a vida toda aprendendo o verbo to be na escola, mas não sabe se comunicar em inglês. É igual a gente no Brasil, gente. Até eu também. Eu estive um monte de anos em inglês, e ainda não consegui falar direito, de verdade. Por isso a gente quer especialmente ir pra Inglaterra ou América. Pra treinar os inglês, né? Também. E eu gosto de língua, você sabe, né? Tudo acho que nossos amigos no YouTube sabem aqui. A gente dois também é muito bom. A gente é fominho pra aprender língua, né? E quer falar alguma coisa sobre criar filhos na Turquia? Criar filhos na Turquia é difícil. Vou falar pra vocês. Por quê? As crianças daqui são muito mimadas. Todo mundo, não é todo mundo, mas dá raivinha, gente. Dá raivinha porque... As crianças não... Amigos, você tá sabendo? As crianças não sabem compartilhar o brinquedo. E como eu sei falar... E como eu sei falar... E terminou... Minha palavra... Minha mulher me cortou... Até que comecei a falar. Eu não consigo me controlar. Quando vê uma coisa assim de dentro, sabe, pessoal? Tá bom, bebê. Não pode falar, desculpa. A gente... Eu prometo que eu não vou falar nada. Tá bom. A gente... A gente acha que tem susto. É sério, bebê. Tá bom, a gente tá criando o nosso filho. Amigos, a gente tá criando o nosso filho. Nosso jeito. Acho que misturar com o Brasil é turco. A gente não tá usando uma cultura só pra criar o Davi, né? Não é a cultura turca, não é a cultura brasileira, não é a cultura americana. É a nossa cultura, é a cultura da nossa casa. Agora, pode explicar, muito difícil, mas, pelo menos, eu queria falar isso. Eu queria que nossos filhos se conectem com o mundo. Não é só com um país, né? Com uma cultura. Não, sim. Não conectado com uma cidade, com um país, uma cultura. Deve ser mundo. Geralmente, os pais aqui na Turquia mimam demais as crianças. Não é todo mundo, não é todo mundo, não. Mas, geralmente, é assim, sabe? Os pais não ensinam as crianças a compartilhar, ou a pedir desculpa, ou pedir com licença. Quando eu vejo uma criança falando por favor e obrigada, eu fico, nossa, que criança educada! Esse dia, naquele dia que a gente foi lá pro... pra aquele balneário lá, onde tem o riozinho, uma menina grande, tava balançando no balanço. Essa menina tem, no mínimo, 11, 12 anos. Ela tava balançando. Ela viu o Davi, o Davi tava na frente, tava brincando com a areia. Ela viu o Davi, balançou, ela balançou forte assim. Depois ela bateu no Davi. Depois ela levantou e foi embora. Não ajudou o Davi a levantar, não pediu desculpa, não fez nada. Só pegou e foi embora. Deixou o menino lá no chão. Sabe? Eu fico... É menina grande já. Sabe? Deveria aprender, levantar, ajudar, sabe? Pelo menos ajudar, levantar a criança, mas não. Pedir desculpa, né? Pois é. E a gente cria o nosso filho, assim, sabe? Ensinando a pedir desculpas, a falar, por favor, obrigado. O Davi é uma criança muito agitada, mas o Davi é uma criança muito boa de coração. Eu não tô falando isso porque ele é meu filho, mas o Davi é uma pessoa que tem um coração muito bom. Ele sempre ajuda as outras crianças. Até os nossos amigos estão falando isso, né? As pessoas veem o jeito dele. Quem convive com a gente, convive com o Davi, vê o jeito dele. Ele pede desculpas, sabe? Esses dias a gente foi num restaurante, e ele tava pulando no pula-pula, tinha uma menina grande, tinha uns oito, nove anos, e tinha outra menina pequena da idade do Davi tentando pular no pula-pula, e ela não conseguia pular. Aí o Davi falou pra menina maior parar de pular, pra outra menina levantar, sabe? Mesmo sem conseguir falar, tem o jeitinho dele de fazer os gestos com a mão e tudo. Não é bem. Isso mesmo. Até imagina, uma criança, uma menina, uns nove anos, pelo menos, ela não pensa como tem esse carinha. ela não tem esse carinha, tá vendo? Isso não foi uma coisa que a gente ensinou pro Davi, já é uma coisa que tem dentro dele, sabe? A gente não ensinou pro Davi, quando uma criança estiver pulando assim, aí tu tem que parar de pular pra criança pular. A gente não ensinou isso pra ele. Isso é uma coisa que ele já tem dentro do coração dele, sabe? Essa bondade dele. E às vezes eu tenho medo do Davi ser bom assim, porque geralmente quem é bonzinho assim só se lasca na vida. Vem os filhos da puta e lasca. Também, por exemplo, se você diz alguma coisa pra Davi, Davi tá falando tem em inglês. Ele fala, ele fala tem, ele fala em inglês tem. Quando alguém cuspe, cuspe, ele tá falando... Não faça isso. Ou então no meu lugar, tipo, quando a gente tá comendo, a gente sempre senta no mesmo lugar, sabe? Sem perceber. E esses dias a gente trocou de lugar. E o Davi falou, não, esse aqui é o lugar da minha mãe, você não pode sentar aqui. Esse mesmo. Ele compartilha as coisas com as pessoas. Se ele tem um biscoito, ele vai dar metade pra ti. Sabe? Eu dou graças a Deus pelo meu filho ser assim, sabe? Ser bom de coração. Não tô falando isso porque ele é meu filho. Mas ele é assim, mesmo. Eu tenho muito orgulho dele. Tomara que ele não mude e que sempre na vida dele apareça pessoas boas, assim, sabe? De coração bom. Igual ele. Que ele encontre uma mulher boa de coração também. Igual ele, sabe? Ele não encontre uma pessoa ruim que só queira pisar nele. Porque geralmente quando a pessoa é boa, as pessoas gostam de pisar em cima, né? Sim. Nossa, pessoal, a gente já falou demais, né? Foi nosso passeio de hoje, pessoal. Né, bebê? A gente tá andando, amigos, agora muito porque a gente comeu, a gente precisa fazer e parece... Tem que digerir a comida, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal se você não é inscrito pra continuar recebendo vídeos. Esses dias nas férias a gente tá postando vídeo todos os dias. Eu não gosto muito de falar porque talvez vai ter um dia que a gente não vai conseguir postar vídeo. Mas todos os dias a gente tá tentando postar vídeo. É isso, pessoal. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Bye! Bye! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto